Salve família Águia, tudo bem? Seja bem-vindo a SKTV mais uma vez, obrigado por ter clicado em mais um vídeo Já deixa sua curtida aqui, inscreva-se no canal se não for inscrito, tá bom? Esse vídeo aqui é um oferecimento do Grupo LPM, que é referência como integrador no segmento de tecnologia Acesse o site grupelpm.com.br Também Skylight, que está preparada para iluminar, integrar e evoluir Entra no site skylight.co.jp E Mondial eletrodoméstico, que tem os melhores eletrodomésticos do mercado A melhor airfryer está na Mondial Mondial é a escolha inteligente Aqui do meu lado esquerdo, Tavisson Do meu lado direito, Marcos Uberaba Dois craques do profissional do SK Brasil, que está fazendo uma campanha sensacional Já está na terceira fase da Bezinha de 2023 E hoje está aqui para bater um papinho com a gente, porque temos dois assuntos importantes Aqui está o artilheiro do campeonato E aqui acabou de voltar de lesão dez meses parado E já meteu uma caixa no último jogo Tavisson, seja bem-vindo mais uma vez à SKTV Beleza? Obrigado Obrigado aí, mas pelo mais um convite aí E vamos aí Ó, fala um pouquinho sobre esse seu período Ficou lesionado há muito tempo, dez meses é um tempo bastante grande Para quem já está no profissional principalmente Então, como é que foi essa sua volta? Esse seu tempo parado, a volta e já voltando Marcando o gol no último jogo contra a Independente? É, em questão do período que eu fiquei machucado Foi um momento muito difícil para mim Mas mantive a cabeça no lugar, né? Recuperando bem Recuperei bem, graças a Deus Pude voltar agora e sair glorioso com esse gol aí Como é que foi a emoção ali, né? O momento do gol, a galera indo comemorar com você O que passou pela sua cabeça? Eu só pensava em chorar, aí chorei muito Chorei muito pelo que eu já tinha passado, né? Fiquei pensando bastante E acabei chorando bastante Passa um filme na cabeça Muito, muito, muito É verdade E aqui do meu lado, Uberaba Você, assim como o Tavson, já esteve ano passado no elenco Da Bezinha, a gente vai falar sobre isso também Mas hoje você é o artilheiro do time, artilheiro do campeonato Como é que está a sua cabeça também em relação a isso, amigo? Seja bem-vindo mais uma vez à SKTV Obrigado pelo convite mais uma vez, né? Pela SKTV É, acho que o grupo todo, né? Nós todos incentivamos, né? Como o Tavson estava lesionado aí Todos nós, na comemoração mesmo, né? Dá pra ver que o nosso time está bem unido, né? Está bem aguerrido Está em busca de todo mundo de um propósito só Então acho que todo mundo está contribuindo Para a minha artilharia, pela volta do Tavson Pela junção de todo mundo no campeonato Então estamos todo mundo unidos Em busca de um objetivo Quando o jogador começa a fazer um gol atrás do outro assim Todo jogo marcando e nas redes Dá uma confiança maior? Você acha que melhora até o seu desempenho dentro de campo Por conta da confiança que você ganha? Sim, sim, com certeza Desde o staff, né? Da comissão técnica Ajuda muito a gente, né? Trabalha muito a nossa cabeça em questão a isso E sempre ir às redes, né? Acho que dá uma confiança a mais Principalmente para atacante, né? Acho que é bastante importante isso Sempre estar fazendo gol e sempre estar confiante Durante os jogos O Tavson, agora estamos na terceira fase O campeonato vai se afunilando, né? Os times que vão chegando São os times que geralmente fizeram melhores campanhas Estão mais fortes Qual vai ser a maior dificuldade que o SCA vai enfrentar agora Para chegar no mata-mata da competição? Cara, eu acho que dificuldade Desde o começo do campeonato teve, né? Desde o campeonato teve muita dificuldade E é passando as dificuldades Que a gente vai chegar, se Deus quiser, na A3 O que o SCA Brasil tem de virtude, Uberaba Para poder passar agora dessa terceira fase E chegar no mata-mata? Bom, acho que o diferencial nosso, né? Que vem sendo também Eu acho que é a união e a intensidade dentro de campo Acho que todos nós estamos aguerridos, né? Realmente, por um único propósito E acho que isso vai ser um diferencial na terceira fase Para conseguirmos classificar entre os oito melhores da competição Legal Uma pausa aqui no papo para falar o seguinte Da Impacto Prime Que é o maior centro automotivo do Brasil Se você pensa pneu, pensa Impacto Agende a sua visita no 0800-107575 E também Security Card Para você que tem menos de R$2,70 no bolso por dia Você já consegue ter acesso ao maior programa de saúde do Brasil Vai lá no Instagram, arroba seu Security Card E conheça melhor para saber como é que faz a adesão, tá bom? Vocês dois estiveram no elenco do ano passado da Bezinha, né? Que o SK Brasil não conseguiu a classificação que queria Chegar na mata-mata para poder subir para A3 Esse ano o time fez a melhor campanha do grupo Tanto na primeira quanto na segunda fase Agora tem o melhor ataque Tem a melhor defesa, menos vazada Portanto, o melhor saldo de gols também Tem o artilheiro do campeonato que é o Uberaba Uberaba e Tavson Os dois podem falar qual que é a diferença do elenco do ano passado Para o elenco desse ano O que a gente está fazendo esse ano Que a gente poderia ter feito ano passado Para poder repetir essa campanha desse ano Bom, que nem você pontuou, né? Temos o melhor ataque, a melhor defesa Então acho que isso também é um ponto importante, né? Essa competição, ela é muito, digamos, injusta Se você não faz, você toma E isso acaba prejudicando algumas equipes Então o essencial é a gente não tomar gol Coisa que o ano passado eu acho que a gente pecava muito Tomava um gol, eles retrancavam E assim, dificulava bastante para a gente infiltrar na defesa E fazer os gols que precisava, né? Então acho que isso é importante É isso? Tanto a defesa quanto o ataque estão mais eficientes A defesa tomando menos gol O ataque conseguindo chegar mais ao gol, Tavson? Sim, sim Ano passado a gente não fazia E também tomava muito gol, entendeu? Então eu acho que isso, esse ano, ajudou muito, né? Não que a gente não trabalhou ano passado Mas a gente vem trabalhando muito forte esse ano Para, se Deus quiser, coroar aí com acesso Legal, Tavson Quero desejar para você uma boa sorte na sua volta Sucesso Que você esteja no ritmo ideal de jogo O mais breve possível E continue ajudando o SCAR na competição Obrigado, agradeço pelo convite E precisar, estamos aí Marcos Uberaba Espero que você continue fedendo ao gol Porque você está cheirando um gol danado Nesse campeonato Que continue sendo o artilheiro Que seja o artilheiro até o final E que, principalmente, o SCAR consiga a classificação para a 3 Chegando na final Boa sorte Bom, obrigado mais uma vez pelo convite E vamos continuar trabalhando Para botar o SCAR na 3 Para ficar o quê? Fedendo a gol Fedendo a gol também Deixa eu dar um recado para vocês Falar desse aqui Futebar e açaí Que tem o melhor hambúrguer da região De Santana de Parnaíba Peça ao seu no iFood Também no WhatsApp Ou vá até a lanchonete Chama a sua galera Faz um happy hour Vai lá assistir o SCAR Brasil Na bezinha também Tá bom? Vai ser um para cada um aqui Um para o Uberaba Que é o artilheiro Por ser artilheiro Outro para o Tavisson Por ter voltado agora E já ter ido à rede E você também pode ter o seu Indo até o futebol e açaí Tá bom? É verdade Olha só Um grande abraço para você Excelente semana Eu vou ficando por aqui Sou o Sérgio Botarelli Até a próxima Tchau 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 Tchau